Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Combinar a produção de alimentos com o uso racional da água é um dos desafios de países como o Brasil, onde a agropecuária ocupa posição de destaque na economia. Essa é a proposta do Biomas, projeto desenvolvido pela Embrapa com a recuperação de áreas degradadas e o replantio de árvores nativas em propriedades rurais de todo o país. Agricultura sustentável é um dos temas em debate no 8º Fórum Mundial da Água. Música Música Fazer florescer espécies nativas do cerrado ao lado da plantação de milho e eucaliptos, onde antes era soja. Desde que a fazenda Entre Irmãos foi escolhida por pesquisadores da Embrapa para participar do projeto Biomas, a paisagem do local que fica a 64 quilômetros de Brasília está mudando. Com a reintrodução de árvores em áreas desmatadas, a Embrapa quer mostrar como é possível integrar produção agrícola e preservação do meio ambiente. Restaurar ou fazer um processo de restauração em que nós consorciemos espécies com potencial produtivo é um caminho adequado. O grande problema que a gente tem a enfrentar é como fazer isso. E aí a gente começa a pensar, bom, qual é a espécie que eu devo plantar, qual é o modelo de plantio mais adequado. No cerrado, o reflorestamento pode trazer benefícios como o controle da erosão, a melhoria da capacidade de infiltração da água no solo e até redução de gastos com adubação em algumas culturas. Desde 2010, o projeto Biomas faz experimentos com árvores em propriedades rurais de todo o país. O projeto é uma parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA e a Embrapa. Conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e envolve o trabalho de quase 400 pesquisadores que atuam com esses experimentos nos seis biomas brasileiros, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia e Caatinga. Adriano conta que na fazenda Entre Rios foram plantadas cerca de 10 mil mudas e uma tonelada de sementes. Ele cedeu 20 hectares da fazenda para o projeto há cinco anos. Um dos subprojetos da fazenda é o controle da qualidade de água. Para quê? Para que possa ser feito um mapa mesmo completo, um mapa econômico, que é o que a gente espera que saia daqui. Um mapa econômico com o produtor, que ele vai dizer, eu tenho uma fazenda tal, com tal tipo de solo, em tal clima, e a Embrapa consegue formular um modelo mais viável de ele implementar e como ele implementar isso. Pesquisas como as da Embrapa e novas tecnologias têm ajudado o produtor a crescer de forma sustentável. Um sistema de irrigação como este, por pivô central, permite uma maior economia de água, graças à precisão. Alguns funcionam até guiados por aplicativo. Com o celular, o produtor pode controlar o volume de água utilizado na plantação. O produtor rural, ele se obriga a mudar de mentalidade, porque se ele não fizer, o consumidor no futuro não vai adquirir seus produtos. Os órgãos fiscalizatórios estão aí e eles vão autuar os produtores que cometerem, por exemplo, crimes ambientais ou uso inadequado de recursos hídricos, digamos assim. Hoje existem programas que fazem que o produtor use a água só nessas fases mais corretas e aí ele economiza água e energia ao mesmo tempo. Segundo a Agência Nacional de Águas, a irrigação é a maior usuária de água no Brasil. Além disso, a agricultura tem sido apontada como consumidora de mais de 70% das reservas globais de água doce. A CNA levou essa discussão ao Fórum Mundial da Água. Além de uma consciência que o produtor tem de questão ambiental, tem a questão financeira. Quanto mais água ele botar, mais custo vai ter e não necessariamente vai ter a maior produção. Sem água não tem agricultura, não tem pecuária, não tem vida na cidade. Então, o agricultor que achar que cresce sem água, ele cresce às vezes um ano, dois anos, depois ele para, porque seca. E quando seca, acaba todo o projeto. No Nordeste do Brasil, um dos caminhos encontrados para levar água a regiões desabastecidas foi uma grande obra, a transposição do Rio São Francisco. O diretor de regulação da Agência Nacional de Águas, Oscar Cordeiro, falou da avaliação da agência sobre o primeiro ano de teste do Eixo Leste. Essa é uma parte da transposição que distribui recursos hídricos para a população da Paraíba e Pernambuco, que enfrenta uma grande seca. Nós vamos chegar daqui a pouco a um ano de pré-operação do Eixo Leste. E temos aí experiências bem, eu diria, ricas. Podemos citar o caso da cidade, da região de Campina Grande, na Paraíba, que pôde sair do sufoco do racionamento, do sufoco da crise hídrica, a partir dessa água que foi bombeada no Eixo Leste, que chegou até o reservatório lá em Campina Grande, o Boqueirão. E nós já estamos até trabalhando uma maior capilaridade da obra da transposição, ainda nessa fase de teste, a fase de operação. Existe uma parcela do volume que está armazenado no reservatório de Boqueirão, que vai ser liberada para atender um reservatório que está mais abaixo, que chama-se Acauã, e que vai poder atender mais 12 municípios lá do Agreste Paraibano. Por enquanto, a avaliação da ANA é bastante positiva sobre essa fase de teste, e agora muito mais entusiasta é a reação das pessoas que estão beneficiando dessa água. O Ministério do Planejamento fez um anúncio nesta tarde sobre o orçamento federal. Quem explica para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, em fevereiro o governo contingenciou 16 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento do governo federal neste ano de 2018. E nesta quinta-feira fez um novo contingenciamento de 2 bilhões de reais. Então temos contingenciados no orçamento deste ano 18 bilhões e 200 milhões de reais. O secretário de orçamento do governo federal, Jorge Soares, explicou como que se dividem esses 18 bilhões e 600 e 200 milhões de reais. 10 bilhões e 600 milhões de reais se referem ao processo de privatização da Eletrobras. Esse projeto de lei que prevê a privatização da Eletrobras está tramitando no Congresso Nacional, deve-se prolongar durante o ano e, por precaução, o governo federal resolveu congelar esses recursos, que são as receitas estimadas com a privatização dessa empresa pública. Outros 1 bilhão de reais se referem à intervenção do governo federal na área de segurança pública e no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Segundo o secretário Jorge Soares, esses recursos já devem começar a ser liberados a partir da semana que vem para a intervenção federal no Rio de Janeiro. E outros 6 bilhões e 600 milhões de reais se referem a uma série de projetos do governo federal, entre eles a reoneração da folha de pagamento das empresas. É um outro projeto de lei que também está tramitando no Congresso Nacional, inclusive ontem os parlamentares na Câmara aprovaram o regime de urgência para este projeto, que faz o governo prever que ele pode ser analisado e votado já a semana que vem na Câmara. Mas o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado Orlando Silva, fez algumas modificações em relação ao projeto original do Ministério da Fazenda. E essas modificações podem fazer com que a receita estimada com a reoneração da folha de pagamento, que era de mais de 7 bilhões e meio de reais, seja menor para o governo federal. Então, é por isso que esses recursos estão sendo contingenciados. O orçamento funciona assim, ele se baseia na previsão de receitas que vão ocorrer no decorrer do ano. Se elas forem confirmadas, ele é executado. Se houver dúvidas em relação à confirmação dessas receitas, o Ministério do Planejamento congela esses recursos e espera o decorrer do ano para, de repente, até voltar a utilizar esses recursos no orçamento. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.